O pessoal fica pescando, fica tomando banho ali e tem esse relato aí, que o pessoal consegue ver a sereza ali. Será que a gente vai conseguir gravar uma sereia aqui hoje? Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui do Espírito Santo pra vocês. Hoje eu tô aqui com o Nilo, ó. A gente tá em frente a igreja aqui de Nossa Senhora de Nazaré, que é uma igrejinha que fica aqui em Vila Velha, né? Na comunidade de Nossa Senhora dos Navegantes. E aqui, cara, a gente parou aqui rapidinho, a gente tá indo pra Guarapari, mas a gente parou aqui pra fazer umas imagens de drone aqui. O lugar é, cara, é fantástico aqui. Podia, não sei por que o pessoal usa isso aqui pra fazer uma cena de filme, de série aí, porque aqui é muito bonito, cara. Ué, o que que é isso? Parece que tem umas fleiras ali, cara, rezando. Gente do céu, eu tô do lado do negócio aqui, não vi isso, ué. Vai ser sonsa assim lá longe. Mas de qualquer forma, olha que imagem bonita. As freiras, as freiras rezando aí, cara, em frente à igreja, muito bonito. É, olha, eu tô ali no carro ali, do lado do carro, ó. E eu não tinha visto isso aí. Vai ser sonsa assim lá longe. E olha, olha a praia aí. A praia aqui é praia ponta da fruta, né? Então a praia é muito bonita e tem uma, tem uma lenda aqui nessa praia. Eu vou contar daqui a pouquinho pra vocês que, olha, olha que cena bonita, cara. Ah, o lugar aqui é muito bonito. Hoje tá vazio aqui, normalmente tem muitos turistas aqui, mas hoje tá, hoje tá tranquilo. E essa praia aqui, a praia ponta da fruta, ela tem uma curiosidade bacana aqui. Ó, tá vendo uma barraca ali do lado ali? Bem no cantinho. Cara, a hora que a gente tava subindo aqui eu vi isso, tem um pessoal que mora ali, cara. Eles não tão acampando, eles moram ali. Pessoal todo alternativo, que gosta da natureza, eles moram ali, mas... Sei lá, né? Cada um faz o que quer. Deve ser bem legal, né? Morar na beira da praia assim, mas... Então, a curiosidade que eu tava falando pra vocês é que aqui tem uma lenda, que existe uma sereia aqui. Então, é... Ali mais na frente tem até uma estátua de uma sereia lá. Vou ver se eu consigo colocar aqui uma imagem pra vocês. Tem uma lenda que sereias podem ser avistadas aqui nesse lugar. Eu sei, né? Assim, eu não tô falando que não é verdade, mas... Sereia, cara? E é uma lenda bem real aqui nesse lugar. Aqui fica... O pessoal fica pescando, fica tomando banho ali... E tem esse relato aí, que o pessoal consegue ver a sereia ali. Será que a gente vai conseguir gravar uma sereia aqui hoje? Já pensou? Sei não, hein? Olha, vamos voltar, porque a gente já tá ficando longe aqui do raio aqui. Que é permitido gravar aqui, então... Vamos... Olha, o pessoal ali tem uma água ali empossada. Até agora eu não vi nenhuma sereia, não. Não sei, nem se tem. Mas, enfim, lenda é lenda, né? Eu vou embora, porque eu preciso ir pra Guarapari ainda. Eu vou deixar aí no card vários vídeos que eu gravei aqui, tá? Espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Mais um lugar pra vocês conhecerem aqui no Espírito Santo. Beleza? Um abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti